Beleza, mais uma Hortarca derrotada das mãos de Belacor E segue fazendo a limpa geral Ele vai atacar aqui agora Volto pra pirâmide Amante da lua, aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a pregidez do aço Perrotou o Manfred von Karst, em desgaste menos 50% de baixos por desgaste em território vampirico pro exército do senhor Esse é maravilhoso Vou estudar arma pra você Investida Quem falta? Eu acho que esses caras de CT já dá pra virar guerreiro do caos, não? A Câmara Demônica Capitão Nascimento, seu exército segue pleno Eu... 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 A câmera ai não vai lá, tá? Deixa isso Prá, 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 prá Demônico Prince Cadê os campeões aspirantes? Aparentemente aqui mesmo A matança vai ser mais fácil A matança vai ser mais fácil Eu tenho vindo O caos é tudo Acho que outros versos tinham vindo em marcha, através de mim pelo rosto Ah não, ele tá ali em baixo Ah não, ele tá ali em baixo Ruination And Death Deathbring Destruction awaits Honor one in charge round here Eternal Blasphemy Eternal Blasphemy Eu acho que eu já buffei o que eu queria buffar Glórias ferramentas de caos Minhas orações são respondidas Deixa eu ver um braço extra Hummm Aumentar a taxa de reposição de barreira pro exército Que tem barreira Acho que ia ficar um pouco forte isso daqui Só vamo Agora é hora de testar meu outro Doom Step Só gigantes Esse eu to bem duvidando que iria fazer alguma coisa Não deixa eu ver Hãããã Boa O que eu vejo? Vamos lá Só os parrodão agora Vamos lá meus gigantes, formação sanduíche Todos juntos e misturados Para a vitória Sente o peso desse exército Por enquanto todos sem marcar É preciso que eles peguem level 5 Se eles conseguirem sobreviver É pra começar a marcar os gigantes desse exército Coisinha linda Consumido por Chaos Maravilhoso 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 Bom, aqui não tem minha crise de morte Por que eu estou vendo Mas tem muito dano no ETH Pode ser um problema Pode ser um problema Maravilhoso 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 So valenci Maravilhoso Amor Eu tenho um especialista Mas eu acho que deu Mais uma magiazinha Aqui agora Tem que ter meio peso morto, só feitar esses airs que eu tenho E aí, engolou um bastante pra ganhar experiência E aí, eu vou poder marcar vocês Sinalizou o general aqui, 3 tapas E aí, eu vou morrer E aí, eu vou morrer Gente, um tapa Só um tapa aí, gente Por favor Tá, dois Mais alguém? Só mais um? Ah, eu errei a magia, a explosão derrubou todos os meus gigantes Que cena patética Não dá pra medir em quantos pontos não está Meu deus do céu Muito bom Minha moral Vamos lá pegar a tumba agora e acabou Ah, é um pequeno que eu fizer este game Divertido também 3% de estabilidade, parabéns Seu cocô Nós vamos pôr o futebol Com o Eldritch que eu vejo Deixe-nos corruptos Invade! Você precisa de um boon? Meu Senhor Sinch Acredita Os fãs acreditam Que a Palavra Não querem mais Não querem mais Com o Eldritch Nós vamos morrer Oh, não, eles estão na frente Com certeza Isso tudo vai apagar Tudo vai morrer Com Pessível Vom Bele Vom Eu vou te dar Opinio E E morrer Vom Essas exigências serão feitas por mim. Por minha demônica! Eu vou para o Senhor! Esclarece! Exquisito dança! Depois eu posso mandar todos vocês para outro lugar que está o exército deles também. Você vem para cá para acelerar as coisas e a gente vê de boa. Minhas orações estão respondidas! Quem é valente do meu destino? A mortalidade e a saciedade da cruz. Caos precisa de paz. Caos precisa de paz. Caos precisa de paz. May this realm rot for ever. Beg for my blessings. A sorte desse cara aqui é que eu estou recrutando, se não eu pegava ele. Deixa eu salvar para o jogo de um cara achar aqui. Eu tenho medo! Muita coisa feita no turno, né? Passa a jogada fora. Passa a jogada fora. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Muita coisa feita no turno, né? Será que o meu avó sabe que você quer fazer alguma coisa aqui se eu pedir? É? Por um comete! A nação chama! É muito improvável, cheio de exército aqui. Para o Deus do Mundo! Agora é o tempo! O que você tem? A gente não vê nada. É muito rápido. Mas o que é o que eu tenho? É muito rápido! Não tem risco de uma justiça aqui. A gente não vê nada! que eu precisava dar o level 5 Mindenã de próximo turno vou precisar de quantos? 95.000 pra gente ganhar força de arma 10% e inabalável pra todos os demônios vou deixar passar o turno O que é isso? O que é isso? e mais suportes de preferência embora esse aqui parece que está bem mais fácil que o outro que a gente estava fazendo acho que não vai ter problema Zelda não ganha nada até agora? que coisa triste que coisa triste vou até soltar um fogos essa Nintendo está triste ou estou feliz o que é isso? 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 o Red Dead 2 está baratinho também não começou a promoção de Natal ainda está cheio de promoção mas não começou a promoção de Natal está tendo um festival de realidade virtual não começou a promoção de Natal ainda não começou a promoção de Natal é então a promoção de Natal tem que estar muito boa porque essa aqui já está alta parece que foi uma promoção aleatória o Steam está lotado agora de promoção Saga de Gargão Ball inteira em promoção Assassin's Creed em promoção nossa, tem um combo aqui com 17 Assassin's Creed, 300 reais meu deus, 17 Assassin's Creed imagina você comprar essa aqui e você não ironicamente jogar um após o outro sem parar como você não enjoaria? meu deus, meu deus meu rei, fala uma DLC boa para comprar deixa eu ver o preço delas, Michael, que é ótimo para recomendar mas a princípio qual facção você está gostando mais de jogar? das coisas que você tem aí para jogar agora que aí com base nisso eu acho uma DLC para você o que você gosta qual que você jogou aí que você gostou mais? ah, vai ter jogo novo de Gargão Ball? eu não vou saber não Bretônia, olha! não lembro o que você gosta de jogar da Bretônia cara, Bretônia, vamo lá eu acho que a Bretônia quase não tem DLC, mano não ironicamente, a Bretônia quase não tem DLC a DLC que a Bretônia recebeu foi gratuito, foi repãs porque eu posso te recomendar um mod, na verdade, para jogar com a Bretônia mas, DLC não tem mesmo os caras chegando aqui, não, no Vortex, velho os caras chegando aqui, não, no Vortex, velho todas as Carolas reducuem o systems o que você pia até nesteestre com o pretério como um Bungee com o MScript o mais limitado a prescribe um efeito o seuhr... todas as fal copas são minhas Vem de a outra É só você com a tropa de range Mas você pode jogar com algum elfo Os elfos tem bastante tropa de range Talvez você gostaria de jogar com eles A Floresta talvez Clank Hicto Pode cair Clank Hicto Fique em paz Eu só quero pegar o exército de Nagar Que está ali atrás Você tem a minha confiança Demon Prince Criar eles Criar eles Criar o sangue Criar o sangue Criar eles Criar eles Criar eles Criar eles Criar eles Perdi Criar eles Criar eles Fala Dino Calma, respira O cara que pode virar escolhida aqui Há um trânsito para atacar ele Tem um trânsito Há um trânsito Há um trânsito Não dividido Não se apressado Cervão Cervão Vai com fúria Cervão Amadura Cervão 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 Belacor Já deve estar full de novo O Arkham está finalmente se mexendo Será que o Arkham está contra do meu 2 stack de gigantes? Está cheio de mecanismos mortos Cervão O primeiro Não me misture por A gente vai fazer um favor de tirar essa galera daqui Vou ter que lutar esse aqui primeiro E depois lutar do reserva do Yvesit lá em cima Vamos lá Vamos lá Primeira estratégia Como sempre De ocupar o peso de morte do inimigo Depois disso Pisar no que sobrar Pela Pela Uma Não 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 Cervão Cervão Direito Para não, amigui, vai para cima Doutor! Meu cavalecimento! Minha armadura! Minha armadura! Sou o eu fcheio! O melhor se deixar os campeões pênaltes quebraram, é mais rápido. Ah, só pra ver. Ternos onlinhos, destruir todos nós. Você vai correr. o 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 maldição o 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